Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox antigo aqui no canal. Estamos aqui num clássico, Trilandes em 2024. Desenvolvido em 2016 e o último update em 2022, eu estou aqui de volta porque foi um jogo também bastante comentado nos vídeos antigos da nostalgia 2024. Trilandes, ele fez sucesso ali nos primórdios de 2016-17 e quem acompanhou conhece essa série, já deixa nos comentários que eu quero ver quem é os antigos do canal que lembrava. De Trilandes aqui. Era muito legal. Ele ficava ali na fama também do Lambertai com dois, então era por isso que fazia sucesso. Bora startar. Observação, Trilandes está atualmente em testes beta, então você pode experimentar bugs. O jogo ele parou, tá galera? Olha só, já vou pegar aqui meu ouro. Aqui tem uma caixa de recompensa diária, né? O jogo, eu revisitei ele antes de tudo isso, só pra dar uma observada se existia ainda, se era o jogo certo. E este é o Trilandes Legacy, o clássico, tá? Meu mini caminhão... Nossa, mini caminhãozinho! Não acredito. Olha isso galera, um jogo de exploração que você pega frutas. Eu preciso relembrar, tá? E tem muita coisa pra relembrar. Você vive numa árvore, então você vai construindo aqui as fábricas e você vai ganhando ouro. Então eu tenho um monte de colheitadeira aqui, ó. E pra você colocar, você precisa ter esse espaço verde. Você vem aqui e você vai direcionando aqui a construção. Aqui nós temos a passarela, as colheitas. Temos aqui o para cima, colocar a escada. Temos uma sala, que eu vou colocar a minha casa aqui, ó. Pronto, a minha casa na árvore, ela vai ficar pendurada do lado da fábrica. E é assim que você vai desenvolvendo o jogo, galera. Ele é muito interessante. Se você pega ele do zero, por ser um jogo clássico, você se diverte. É um clássico que ainda se manteve, que bom. Pensei que o jogo não existia mais, mas ele existe. E valeu galera, por me lembrar. Aqui nós temos a árvore, que ficou anos aqui. Muitos anos, porque eu não jogava desde então. E aqui nós temos as opções, ver status de crescimento. Ó, ah, faleceu. Afastar. Não, eu caí tudo. Tá, vamos ver se tá lá no meu slot ali de construção. Eu já vou fazer esse teste. Aqui nós temos então, ó, prédios, transporte, drone. Que isso, tem muita coisa aqui que eu nem lembrava. Fim do trilho. Tá, peças finais. Então, ó, nós temos aqui prédios. Eu acho que é crescer, tá. Então, vou colocar aqui de volta. Aqui é os três pontos de farm de árvore. Ó, vamos ver. É, tem que ir aqui, ó. Sua planta vai parar de crescer e sua fruta não pode ser recuperada. Continuar? Sim. Bom, como usar? Joga uma fruta na terra para plantá-la. É isso, então eu vou ter que ir atrás de plantas. De frutas. Árvores. Frutíferas. E aí que rola toda a exploração. É onde eu vou relembrar agora. Jogar esse game com vocês. Meu Deus. Eu lembro que tinha muita coisa para ser feita, galera. Principalmente seguindo o caminho aqui atrás da árvore. Tem caminhos misteriosos que você faz descobertas. Que você vai relembrar só jogando. O caminhãozinho clássico. Coisa muito legal. Muito bacana de se ver. Infelizmente o jogo faz dois anos que não teve novidade. Desde 2022. Mas, para a nossa felicidade, ele ainda existe. A mesma musiquinha de fundo. E é isso, né? Tudo no passado era extremamente incrível. Os jogos no passado, eu acho que eram mais únicos, sabe? Cada jogo tinha o seu molho. Tinha o seu jeitinho. E tudo era bacana. Tudo que eu chegava a gravar no canal. Relacionado a algo que estava indo bem. E vocês gostavam bastante. Hoje em dia, tem muitos jogos bons, excelentes. Você vê gráficos maravilhosos. Mas, o charme do passado é sempre o charme do passado. Não tem jeito. A nostalgia tem o sabor. Os jogos de hoje, quando passar daqui 5, 10 anos. Vai ser os nostálgicos que também vai dar o sabor da nostalgia. Então, a nostalgia é algo único que a gente sabe que o gostinho é maravilhoso. Aqui tem uma escadaria. Só que eu não vou conseguir chegar ali. Mas, eu vou descobrir. Agora, como chega ali é a questão. Nós temos aqui uma tentativa de parkour, talvez. Eu não sei se vai dar certo. É muito distante. Está vendo? Mas, se tem escada, tem história, né? Por que existiriam essas escadas aqui? Interessante, né? É de se pensar aqui. Eu já estou querendo subir ali. Só que eu não tenho escada. Então, vamos nessa. Vamos tentar fazer um parkour aqui? Não vai ser possível. E aí, você vai descobrindo coisas incríveis nessas explorações. Esse é o objetivo do jogo. Você pegar seu caminhãozinho, ir atrás das frutas e criar suas árvores dentro da sua casa na árvore. E aí, você vai desenvolvendo todo um farm na casa de árvore. Então, isso tudo é mágico e incrível. Eu vi ali que tem bananeiras. Eu lembro dessas bananeiras. Olha lá. Eu lembro... Nossa, eu lembro desse caminho. A ponte... Nossa, isso aqui é muito nostálgico. Essa ponte... Eu fazia tanto esse caminho. Eu fazia muito esse caminho. Agora, como eu subia lá... É o que a gente vai descobrir. Porque eu não lembro nada. Não lembro qual eram as melhores frutas. Não lembro o que era bom de se fazer. O que era ruim. O que não valia a pena. O que valia. Não lembro. Eu teria que rever meus vídeos antigos para relembrar desses momentos. Mas, enquanto isso, a gente vai explorando aqui. E falando dessa nostalgia incrível. Aqui, eu acho que tem alguma coisa. Ah, temos frutas aqui mesmo. Temos algumas frutas aqui. Eu não sei se é melancia. Eu acho que é melancia. Vamos ver. Fala alguma coisa? Isso aqui parece que é pé de melancia. Que nasce do lado, né? Tem essas folhinhas. Eu lembro desse lugar. Eu me recordo. O jogo se manteve do mesmo jeitinho, galera. Mesmo jeitinho. Não teve uma mudança brusca. Ele está incrível ainda. E ainda você pode reviver ele. Se caso você também jogou na época, ele ainda existe, galera. Tá, tem banana aqui. Tem banana aqui, ó. Vamos pegar a bananinha. Olha lá. Escolher. Olha ele pegando. Nossa, verdade. Você tinha que jogar, né? Aí você tinha a capacidade ali, ó. 250. Vou jogar mais uma bananinha. E... Tá chovendo. Eu acho que a chuva tem uma ação no jogo, tá? Talvez isso faça com que as frutas, elas cresçam. Talvez seja um ponto de respal para as árvores frutíferas estarem desenvolvendo novamente. Ó. Eu acho que eu já peguei bastante. Eu vou deixar agora mais espaço para outras frutas caso eu encontre. Então vamos nessa. Continuando a nossa aventura. Exploração. Vamos nessa então, porque eu estou curioso para saber o que podemos encontrar novamente de nostalgia nesse jogo. Ó. Tem mais passagem para cá. Algumas bananinhas. Olha ali pegando frutinhas. Nossa, olha o chipão dele. Esse é um tipo de carro que você vai ter sucesso. Mas aí, ó. Não precisa se preocupar. Porque nós temos escadas. E aí eu consigo pegar aqui e já jogar no meu caminhão. Se ele está com esse jipe incrível e pegou laranjas. Eu acho que deve ser laranja isso aqui, né? Por que eu não vou pegar laranja também? Ó. Pega aqui também. Pega mais uma. A animação dele pulando. Isso eu já não lembrava da animação dele pulando pegando a fruta, tá? Na minha cabeça eu tinha que ter que fazer parkour. Aí, ó. Maravilha. Ó. Peguei uma capacidade ali, ó. Três. Já peguei uma boa capacidade aqui. Pegando 100 de cada. Eu acho que já está bom. Deve ter mais coisas lá para cima. Vamos lá. Deixa eu sair aqui. Ó. Tem mais árvores ali na frente. Quando eu tiver com 250. Não sei se eu vou achar frutas diversas aí. Vai ser várias aleatórias. Não sei. Mas ali tem mais árvores frutíferas. Eu estou achando que é de novo. Laranja. Laranja. Banana. Eu acertei. Então, nem precisava subir ali, né? É que ali deve ser mais próximo. Né? Eu não quero mais laranja. Eu adoro laranja. Vamos lá. Vamos para cá. Então, explorar mais essas regiões. Eu queria subir naquela parte lá. Mas meu carro... Não vai me dar essa força, né? Esse apoio. Melancia lá também não tinha. Talvez agora está crescendo as melancias. Porque está chovendo. Muitas coisas podem acontecer. Ó. Árvores pequenas aqui. O que essas árvores têm? Não tem nada, né? Elas não são frutíferas. Ali eu estou achando que é laranja. Nossa. Laranja tem... De sobra nesse jogo pelo jeito, né? Olha lá. Ah, não. É pêssego. É, fala... Pô. Apesar que... Árvore de laranja tem desse tamanhinho aqui. Olha lá. Vou pegar aqui também. Joga lá. Vamos ver. Daqui dá para acertar? Dá. Não? Não. Não dá. Tem que ter os pontinhos. Tá. Então, eu vou pegar cinco pêssegos. Apesar que o peso do pêssego é diferente. Ele está um pouquinho mais pesado, parece, hein? Mas eu vou pegar cinco pêssegos também. Eu quero relembrar o que que faz as frutas, levando para minha base novamente. O que que acontece com o jogo, porque eu já estou aqui. Eu estou vendo uma nave do Bilu aqui. Monster Truck, eu vou ajudar esse jogo. Esse jogo fez parte do meu passado, onde eu não tinha Robux. Todo Robux que eu recebo, que eu ganhei, foi através do Roblox. Eu nunca gastava Robux, porque eu não comprava Robux no Roblox. Aí veio o programa de criadores e eles começaram a distribuir para os criadores de uma forma de apoiar na facilidade de criação de conteúdo e também para ajudar os criadores de jogos. Então, foi uma troca, né? E aí eu comecei a gastar bastante Robux por causa disso. Porque o Roblox disponibiliza para os criadores estarem fazendo aí o conteúdo. E aí agora, meus amigos, eu gasto Robux e ajudo tudo o que eu posso no meu passado. A minha casa é aquela ali, né? Tudo o que eu puder ajudar os jogos do meu passado, que fizeram nostalgias aqui, eu vou ajudar. Então, meu amigo, vem papai. Receba inteligência. Toma. Pronto. É isso, galera. Veículo expansão, comprado, adquirido com sucesso. Casa na árvore do Godenelson. Olha só, nós temos aqui, ó. Camão monstro, carro de corrida e o UFO. Ah, meus amigos, vambora. Tá, agora o que eu tenho que fazer com essas frutas? Eu não sei, mas eu vou subir com um pêssego na mão. Talvez eu consiga plantar pêssego. Vamos ver. Crescer. Joguei, ó. Aí, ó. Como usar? Joga uma fruta, é isso. Então, vai ser um de pêssego. Maravilha. Vamos pegar aqui um de banana. Vamos plantar um de cada. Um de cada lado aqui, né? Bananinha. Perfeito. E vamos pegar a laranja também. Porque é uma fruta de cada que eu peguei. Vamos subindo. Você plantou uma banana. Selecione growbed para ver o status crescimento. Growbed. Pronto. Laranja também foi plantado. Colheita. Put your weight. No. Não quero tirar nada de watermelon. Maravilha. Está tudo plantado, então. Ó. Seguinte. O que nós temos aqui, galera? Vamos ver. Temos aqui, ó. Viagem básica. Não. Isso aqui é só passarela. Crescer. Ó. Colheita. É. Maçãs. Né? Eu não tenho nenhum, na verdade. Aí, ó. É. Escolha e venda quatro kiwis. Escolha e venda seis pacotes de blueberries. Eu preciso ter cinquenta pêssegos. Cinquenta bananas. Caramba. Eu não lembrava disso. É muita coisa. Meu carro não teria essa capacidade para isso. Onde eu poderia jogar essas frutas? Será que se eu jogar para cá já é considerado? Nossa. Eu não recordo de nada mesmo. Ó. Vou jogar tudo aqui, ó. Vamos ver. E eu vou usar agora o UFO. Porque eu acho que ele vai dar para voar, né? Tá. Deixa eu jogar aqui. Eu já fui muito mais... Pro nesse jogo, viu? Hoje em dia... Não me recordo de nada. Joga essas bananas para lá. Mas eu estou sentindo muita nostalgia. Eu espero que continue no meu terreno, tá, jogo? Só para avisar. Está no meu terreno aqui ainda. Selecionar. Renascer o OVNI. Nossa Senhora, cara. Olha só o limite disso. Tá. Baixo. QE. O E sobe. Nossa. Agora sim, galera. E a capacidade dele, você viu, é 99999. É um absurdo. É um monstro isso daqui. Quem disse que eu não vou explorar esses pontos? Hein? Ninguém falou nada. Mas que bom. Porque agora eu estou subindo. Eu vou subir. Essa é a minha forma de ajudar um jogo que fez parte do canal. Com certeza. Naquela época ajudou o canal. E agora eu ajudo eles, com certeza. Vai que do nada ele olha assim. Nossa, olha só. Ganhei tudo isso de Robux. Vou voltar a postar mais updates. Ó, tem dois NPCs aqui que eu vou conversar com eles. Que é nada mais, nada menos que... Não sei quem. Vai haver duas pessoas. Hum... Vou pegar... Tem maçã aqui, ó. Eu tenho que jogar aqui mesmo? Gente. E agora? É verdade. Eu não pensei nisso. Peso. Eu estou achando, galera, que ele deve... Será que... Ele absorve? Vamos ver. Eu não entendi muito bem onde está... Onde que eu jogo? Ó, tem o peso. Eu tenho que jogar aqui dentro. Ele tem que, sei lá, absorver. Deve ter alguma tecla, hein. Mas só fala aqui, ó. Q e E. Não, o espaço... Nossa, estou quase perdendo meu... Meu ove. Não posso pular daqui, não. Deve ter um botão. Só que, né... Não sei agora. É a capacidade dele. É absurda. Vamos ver o que tem no topo do topo de tudo isso aqui. E essa é a maior montanha do jogo, hein. Essa daqui é a maior montanha de todas. É, agora estou curioso para saber. Eu acho que esse ove aqui, ele iria absorver. Ó. Ufo do Godenot. É isso. Tem uma setinha aqui. Daí, se tivesse alguma interação. Mas não tem. Olha, tem um negócio aqui do lado. Tem isso aqui também, né. Será que é ali, no caso? O que é isso aqui? Nós temos... Hum, ameixa. Eu acho que é alguma coisa aqui, tá, galera? Essa é a minha teoria. Que é alguma coisa aqui, ó. Nesse pontinho. Ó, vamos ver se eu consigo ativar. Eu vou apertar os botões aqui, porque... Eu não tinha... Opa. Não, só escureceu mesmo. Hum, não. Nada. Eu não sei como que... E se é que dá também, né. Tem essa questão. Eu não sei se dá também. Às vezes ele só voa. Mas ele não pega nada. Porque senão ele falaria ali também, né. Então, assim. Se você conhece... Tem informações sobre... O Bilu? O Ufo? Deixe nos comentários. Porque... Ele tem essa limitação de 9999, né. É um absurdo. Mas eu não consigo usar. Porque é a primeira vez que eu comprei. E eu não faço ideia do que tem que fazer com isso aqui. E, ó. Tô fazendo dinheiro. Tô fazendo ouro. Eu preciso lembrar o que que eu faço com esse ouro. Mas... Ali, ó. Também temos... Eu perdi todas as minhas frutas, eu acho, hein. Aqui temos como estacionar também. Eu acho que as frutas a gente vem vender aqui, ó. Bem aqui. Olha lá. Frutas. Tem que jogar aqui, ó. Exato. Nossa. Como que eu fui esquecer disso? Olha o tamanho da melancia dessa pessoa. Super humano. Mais 50 de salto. Distância infinita. Velocidade. Speed Boost. Expansão de veículo. Planador. Cara, tem muita coisa. Em breve. Nossa. Como que eu fui esquecer? Mas, se eu pudesse pegar, então, essas frutas do jeito que tá esse peso aqui de 999, aí eu ficaria rico. Mas como eu faria isso? Aí que tá a dúvida. Porque eu não sei usar esse OVNI. Mas eu sei usar os carros. E eu tenho frutas aqui, né. E vamos lá, então. Vou pegar minhas frutas aqui. É isso. Você pega frutas. Você pode plantar. Ó. Carro de corrida. Vamos ver o carro de corrida. Ó, Fórmula 1, mano. Ó, Fórmula 1. Dá pra jogar fruta aqui? Vamos ver. Não dá, né? Monstro. Esse daqui dá. Esse dá porque... Eu lembro. Aquela pessoa que passou lá e ela tava com um desse. Então, ou comprou no jogo ou pagou Robux também. Aí, ó. Peso. 330 de 250. O peso é o mesmo, pelo que eu tô vendo. Só que ele é mais alto. Dá pra usar de apoio. Pra subir em lugares altos. Talvez a maçã ou o pêssego deve ser... Olha, fruta. Rica, hein. Deve dar muito dinheiro aquela... Porque... Tava lá em cima ali. Não é fácil de chegar. Eu conseguiria pular alto se eu tivesse Robux também. Ou um carro alto. Ó lá. Joga aqui. Eu perdi um pouco de peso ali, né. Porque eu acabei plantando algumas frutas. Olha, ele até que é rapidinho. Rapidão, ó. Boa. Agora eu vou vender. Tá. Aqui tem o quê? Alguns créditos. Eu pensei que era algumas dicas. Eu acho que dava pra pegar mais... Combinar. Olha lá, ó. Combinar laranjas. Verdade. Dava pra combinar... Hum... Só que... Pera aí. Vamos ver. Combinar laranjas. É isso, ó. Dá pra pegar... Ah... Nossa, galera. Tô relembrando de muita coisa, tá? Faz muito tempo. Agora entendi, ó. Deixa eu ver. Eu quero... Eu não quero pegar, na verdade. Eu só preciso descobrir como que eu faço... Para combinar. Porque eu acho que eu tenho que clicar e segurar. Aham. Aí, ó. Não, tem que estar em terceira pessoa. Tem que aparecer aqui. E aí vai acontecer a fusão. E aí nós temos aqui... Deixa eu pegar. A mega laranja. Vou jogar aqui. Essa fusão... Eu não lembrava disso, tá? Eu não lembrava também. Muita coisa eu não lembro aqui. Essa é a verdade. Não lembro mesmo. Ó. Você pode vir aqui, ó. Antes de pegar. É só... Ah, na verdade. Só tem que estar em terceira pessoa. É mais fácil. Você tá com o shift lock ativado. E aí você tem essa... Facilidade aqui, ó. Descombinar. Pegar. Então deu certinho. Acho que a quantidade... O cinco, né? Dá pra fazer mais, talvez. Não sei. Vender. Hum... Vamos ver. Quanto você vai me pagar? Money. Give me money. Sete pratas? Não, pera. Quarenta e nove ouros. Quatro bananas. Seis pratas cada. Amigão... É... 76 pratas por tudo. Que isso. Desvalorização. Cara, que legal, galera. Muito nostálgico. Eu não lembrava das coisas do jogo. Dá pra perceber, né? Eu falei isso umas cem vezes aqui. Mas... Deixa meu apoio. Isso! No grau. No grau, ó. Hum. É potente. Potente. Mas eu queria trazer essa nostalgia pra vocês. Trilandes. Muito legal. Saber que ainda existe o Legacy. O jogo está aí ainda. Não sei se o criador fez outro jogo. Mas ele ainda existe. Se você souber como que faz o UFO pegar tudo aquilo que é disponível, me deixa nos comentários aí, por favor. É isso, galera. Tamo junto. Esse é Trilandes. Se você lembra, deixa nos comentários. Eu não lembrava de jogar nada, mas eu lembrava do jogo. E é muito nostálgico trazer pra vocês. Tamo junto. Um abraço e ó... Falou!